Cabides infantis pra colocar as minhas calças. 50 cabides eles deram de brinde, mas alguns pregadores... Ó, vou colocar um aqui pra vocês terem noção da diferença que vai dar. Da diferença do infantil pro tradicional. Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo rapidinho, que eu sei que vocês gostam também. Que é uma diquinha que eu quero dar pra vocês e eu vou aproveitar e colocar a mão na massa. Vocês estão vendo aqui que meu guarda-roupa já está aberto e tem um motivo, uma espera que eu já vou falar. Mas antes, já se inscreve nesse canal, gente. Já deixa o seu like. E envia aí pra uma amiga que tá precisando colocar uma horda aí nessa casa. Eu vou dar uma diquinha hoje preciosa pra vocês, eu tenho certeza que você vai amar. Vem comigo pra mais um vídeo. Gente, então, o que que acontece? Eu estou há muito tempo querendo comprar cabides infantis pra colocar as minhas calças. No último vídeo, não sei se é o último, mas enfim. Esses últimos vídeos aí eu mostrei pra vocês que eu organizei aqui meu guarda-roupa. E essa parte aqui de baixo são onde eu deixo as minhas calças. Mas eu estava colocando elas nesse cabide aqui que é Maravigold de veludo. Gente, esse cabide aqui, ó, um ouro, viu? Vou te falar que eu super recomendo, inclusive eu guardo as minhas roupas, né, nesse cabide que fica padrão, fica bem legal. Mas eu queria o cabide infantil pra colocar. Queria comprar de veludo infantil? Eu queria, só que estava um preço que ainda não está acessível a mim. Então, fui lá na Shopee e dei uma olhadinha e eu comprei, gente, uma caixa com 50 cabides da Shopee por R$29. Vou deixar o link aí pra vocês, vou deixar aparecendo aqui o preço. E assim, chegou a caixa. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, chegou, veio aqui nessa caixa, 50 cabides, eles deram de brinde. Mas alguns pregadores, mas como vocês podem ver, a qualidade dos pregadores não é tamanha não, viu? Espero que os cabides sejam melhores. E eles vieram assim, embaladinho. E, ó, é um cabide, gente, de acrílico, assim. Não vou falar que é o melhor cabide que eu já vi na minha vida, mas, pelo preço, eu quis testar, tá? Até, inclusive, coloquei aqui, ó, uma calça. E olha como é legal. Por isso que eu queria um cabide de acrílico infantil. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar todos esses por esse. E eu vou mostrar pra vocês. Fora aqui, o que que acontece? Esses cabides, assim, de acrílico, eles são melhores pra você colocar suas peças, né? Fica, fica certinho, não fica sambando. Esses cabides grandes, peraí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, tá vendo a diferença? O quanto ele fica sambando? Então, eu vou trocar e é isso. Fora que eu queria já comprar cabide de veludo, né? Pra eu colocar as minhas blusas, que eu tô com umas peças novas e eu queria cabides novos. Aí eu falei assim, gente, ao invés de eu comprar cabide de veludo, por que eu já não faço essa troca que eu tô, assim, há muito tempo querendo? E utilizo esses cabides de veludo, né? Pra isso que eu quero. Então, é isso, gente. Esse vídeo vai ser sem muita enrolação, essa vai ser a minha dica principal e eu vou mostrar pra vocês. Então, se você gosta de organização e de guarda-roupa bem alinhadinho, esse vai ser o vídeo pra você, tá? Peraí que a gente já volta pra mostrar o depois. Olha só. Gente, esse daqui é o antes, tá vendo? Cabidezinhos pretos e eles são bem maiores, tá? Inclusive, ó, vou colocar um aqui pra vocês terem noção da diferença que vai dar, ó. Da diferença do infantil pro tradicional, tá vendo? E eu creio que esse espaço aqui, ó, ele também vai ficar maior. Eu tenho a opção até de armazenar alguma coisa a mais ali. Mas, vou fazer a troca. Eu não tenho muitas peças, como vocês podem ver. Então, vai ser rapidinho. Qualidade. Olha, gente, vou falar uma coisa. Qualidade, óbvio que o meu de veludo nem se compara, tá? Nem chega aos pés. Mas, eu quero ver se vai ser prático. Tem um outro detalhe, né? Igual essas peças aqui que são mais largas. Nesse pequenininho, ele fica mais apertadinho, né? E outra coisa que eu notei de diferente é que aonde você coloca aqui, né? O cabide, ó, tá vendo? Vou dar uma leve amassadinha. Esse daqui deixa que eu vou falar. Aonde você coloca aqui, ó, o... Como que é o nome daqui, né? Enfim, esse alumínio ali, ele tá dando uma pegadinha. Não tô conseguindo encaixar, tipo, tão perfeitamente. Porque o espaço aqui, ó, de pendurar, ele é muito curto, né? Muito pequenininho. E o meu, a minha peça ali de alumínio, ela não é redonda. Ela é mais retangular, sabe? Então, tô sentindo que... Essa parte tá ruim. Mas, olha como fica melhor, né? Mas é isso, gente. É como eu disse. Eu comprei com propósito, né? E também, pra quando eu for na casa dos clientes, né? Eu poder ter mais autoridade pra falar e escolher o modelo, né? Igual esse modelo aqui. Vou até deixar pra vocês e tudo mais. Mas, assim, não é o modelo que eu indicaria de cabide de acrílico. Achei ele muito fraquinho, tá? Mas, pra quem quer economizar aí e, tipo, organizar, sem gastar muito. Olha, vou deixar... Ó, três cabides aqui, eu vou deixar. Porque tem mais duas calças na costureira e a que eu tô vestindo. Que elas vão entrar aqui. É bom que eu já tenho uma dimensão. Olha, gente, vou falar. Eu gostei! Vou mostrar, peraí. Esse foi o volume de cabides que eu tirei. Vou guardar eles maravilhosos. E olha como ficou, gente. Olha o espaço que sobrou aqui. Que coisa maravilhosa. E olha como ficou bem harmônico, né? Eu acho que, assim, os cabides têm que ser iguais, gente. Não importa se for cabide baratinho ou não. Tem que ser igual. E, ó, tentei deixar numa mescla aí de cores. Isso daqui pode colocar pra dentro, assim, pra ficar, né? Olha que beleza! Gente, eu amei. Ficou lindo, fala sério. Ah! Que coisa linda de se ver. Eu sou bem chata, assim, pra cabides, sabe? Eu gosto de ter cabides bons. E que eles sejam padrões de preferência. Porque olha como muda visualmente, sabe? Se tivesse aqui um de cada cor, um de cada estilo, não ia ficar legal. Eu te garanto. Tanto é que é por isso que no meu guarda-roupa eu priorizo esses, tá? Eu até tenho cabide de madeira, mas são pras roupas do meu marido. Mas esses daqui de veludo são os melhores pra mim. E, assim, gente, eu sei que não é um investimento barato. Mas é um investimento, sabe? É muito bom quando você abre seu guarda-roupa e tem essa paz, sabe? De olhar e tá tudo alinhado, tudo perfeito. Meninas, e foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado essa mini transformação aqui. Eu já tinha feito um vídeo, né? Organizando o meu guarda-roupa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a ir lá assistir. Vou deixar o link aqui na descrição e eu vou deixar no card também de informações, tá? E é isso. Eu comprei 50 cabides. Então, me sobraram mais alguns. Eu vou até conferir, gente, pra ver se são 50 mesmo. Porque eu tô um pouco duvidando aqui. Deixa eu contar. Meninas, fui até conferir pra ver quantos cabides eu tinha comprado. E eu comprei 30 mesmo, tá? Então, vieram certinho. Saiu um real cada cabide. Então, 20 cabides de veluda a menos que eu vou precisar comprar. Fora que eu não tenho tudo isso de roupa pra preencher. Então, vai ser muito bom. E eu amei, gente. Amei. Eu super recomendo. Esses cabides de acrílico, assim, eles não são os melhores, de melhor qualidade. Já falei que, na minha opinião, os melhores são os de veludo. Então, assim, se você tiver como investir, recomendo os de veludo. Mas, eles fazem um excelente papel. Eles passam, assim... Primeiro que esses cabides de acrílico, como eles são transparentes, fica melhor pra você visualizar as peças de roupa. Igual os pretos, é... Quando eu colocava roupa escura, igual vocês viram, que eu tenho bastante, a maioria, ficava meio complicado pra identificar, assim, sabe? Eu tinha que tocar no tecido. Agora, com esses de acrílico transparente, fica melhor, entendeu? Eu, nitidamente aqui, ó... Quando eu vejo, eu já consigo saber que, por exemplo, isso daqui é minha saia, isso daqui é minha peça de couro, sabe? Então, nesse quesito, ficou melhor. E os que sobraram, eu vou colocar as roupas do meu filho. Ou não, vamos ver. Porque eu achei eles muito frágeis, tá? Vou ser sincera. Bem frágil mesmo. Você tem que ter cuidado pra usar, tá? Não é um cabide, assim, que vai ter... É... Que vai durar muito tempo, igual esses outros que eu tenho aqui pra fazer uns 4, 5 anos que eu tenho. Esses daqui eu tenho certeza que não vão durar tudo isso, de jeito nenhum. Porque um ali eu já fui pegar, quase quebrei. Então, assim, você tem que ter cuidado. Não recomendo que seja um cabide usado pra crianças, porque se o seu filho for pegar essa roupa aí, ele vai quebrar com certeza esse cabide. Então, assim, recomendo que ruse com passimônia. Porque é difícil. Mas, fica esteticamente bonito, né, gente? E mais pra frente eu invisto em o melhor, tá? E é isso. Eu tava até notando que eles vieram alguns diferentes, sabe? Uns vieram brilhantes e alguns outros opacos, tá? Mas é isso. Eu recomendo que vocês façam esse tipo de troca, acho que é super válido. Só não recomendo que... Eu recomendo que vocês analisem antes a qualidade do produto, tá? Falei muito, né? Pode parecer que eu esteja reclamando, mas eu não estou. É que eu quero deixar bem claro. Pra que se alguém venha comprar esses cabides, depois não comente aqui. Ai, Bruna, você falou que os cabides eram maravilhosos. Sim, os cabides são legais, são ótimos pra fazer esse tipo de organização. Mas a qualidade deles não é tão maravilhosa assim, entendeu? É só pra deixar bem claro, porque vocês sabem, né? Internet é isso, gente. É o que temos pra hoje. E eu não quero, não quero receber esse tipo de crítica aqui. Depois o pessoal vem reclamar, tá? Que jogou dinheiro fora. Não vai jogar dinheiro fora. Vai ser um investimento. Vai ser legal pra você ver. E mais pra frente você investir numa coisa melhor, tá bom, gente? Que é o que eu vou fazer também. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de vídeo, de organização, de dona de casa, de dicas, assim, práticas pra sua vida, já se inscreve aqui no canal. Já deixa o seu like e comenta aí pra mim. Como que são os seus cabides aí da sua casa? Qual que você mais ama? Aqui em casa eu já falei. O que eu mais amo são os de veludo, sem igual. E pretendo futuramente investir nos de veludo infantis. E aí eu vou mostrar a troca pra vocês. Mas é assim, gente. A gente tem que dar valor nas pequenas coisas, né? Igual eu sempre falo. Deus não te abençoa no muito se você não dá valor no pouco. Então fica com isso aí pra sua vida. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau!